A Mesa Redonda, Rumos da Política Nacional, Agravamento da Situação Atual ou Novo Pacto Conservador, foi realizada em novembro na Unicamp. O evento faz parte da série Perspectivas Unicamp 50 Anos, da Universidade para a Sociedade. Durante a Mesa Redonda, foram debatidos os rumos para o agravamento da situação brasileira atual, as possibilidades de uma reconstrução democrática para a política nacional no Brasil, os enfrentamentos dos conflitos nacionais, a situação dos partidos políticos, o conflito entre os três poderes, a governabilidade e também o papel da mídia. Essa Mesa Redonda sobre Política Nacional foi programada como um dos eventos magnos do nosso super evento Perspectivas Unicamp 50 Anos. Como já tem sido divulgado, entre as comemorações dos 50 anos da Unicamp, nós programamos uma série de mesas redondas sobre questões e adversidades da contemporaneidade que serão discutidas nessas mesas redondas. Nós já tivemos uma primeira sessão, no dia 8 de outubro, sobre geopolítica e capitalismo internacional e temos programados 11 dias com 19 mesas redondas. Dessas mesas, no ano que vem, nós teremos quatro dias que serão dedicados a políticas sociais do Brasil, 1, 2, 3, 4. Teremos uma mesa redonda sobre criatividade em arte e ciência. Teremos uma mesa redonda sobre biocentrismo, cidadania ampliada, um novo pacto entre as espécies e encerraremos em outubro do ano que vem com um dia sobre impactos das tecnologias da informação, na filosofia, nas artes e na ciência. Esses eventos constituem uma das principais marcas Unicamp Anos 50, junto com os eventos colóquios Unicamp Anos 50. E eles são constituídos, como eu disse, por mesas redondas que nós estamos caracterizando como da universidade para a sociedade. E consideramos que nessas mesas a Unicamp continuará mostrando que vai continuar mantendo o seu protagonismo na sociedade brasileira, na discussão de questões fundamentais para a educação, para as artes, para a ciência e para o desenvolvimento social do país. Como parte da comemoração dos 50 anos da Unicamp, a universidade organizou esta mesa para discutir o que nós podemos chamar de rumos da política brasileira, rumos da situação brasileira. discutir essa conjuntura que temos pela frente, que tipo de incerteza, que tipo de indefinição nós temos nessa conjuntura e o que nós podemos presumir que possa acontecer, o que vai acontecer nessa conjuntura. A mesa é composta de professores de diferentes origens, diferentes faculdades, diferentes escolas, diferentes orientações filosóficas, epistemológicas, políticas, etc. Então, eu pretendo dar uma visão bastante abrangente disso que se pode chamar de conjuntura atual. Um tema bastante aberto, mas ao mesmo tempo bastante preciso. Nós temos uma discussão sobre a crise política, a crise econômica, a conjunção das duas e assim por diante. Eu acho que talvez o principal elemento da conjuntura seja o fato de que o pacto lulista, ou seja, uma certa direção para a transformação do Brasil, que nós poderemos resumir como sendo uma distribuição de renda lenta e sem confronto com o capital, entrou em crise neste ano de 2015. E ao entrar em crise, coloca em questão todo o arranjo político, institucional e econômico do país. Eu diria que neste momento não há uma alternativa clara e nós não sabemos também se, na verdade, isso que eu estou chamando aqui de pacto lulista, de fato se esgotou. Nós estamos num processo intenso de luta política do qual nós não sabemos qual será o desfecho. Eu diria que um dos elementos deste processo de luta política mais importante, não é o único, mas é um dos mais importantes, é que vem crescendo o movimento pelo impeachment da Presidente da República, que eu considero ser uma forma de golpe branco. de modo que, embora eu não possa me estender aqui, mas no debate eu creio que será possível abordar isso com mais detalhes, um dos principais problemas desta conjuntura é evitar este golpe branco e tentar que a crise possa ser resolvida absolutamente dentro dos marcos da democracia. Esses 50 anos coincidem com um momento particularmente grave, sério, duro, da história política de nosso país. Nós temos dois fenômenos, um já muito bem sintetizado pelo Sílvia, a situação eu praticamente vejo nos mesmos termos, de modo que não vou aqui repetir, tomar tempo, mas vejo também um inédita, inédita, ou pelo menos inédita para as novas gerações, avanço do fascismo. Só eu tenho idade, poucos têm idade para se lembrar do que foi a histeria reacionária que precedeu o golpe de 64. Eu estava no Chile em 72, vi também isso, conheço essa cara. E nós estamos vivendo uma situação de uma extrema gravidade por essa truculência fascista, que vai a ponto de um comandante de uma zona militar no Sul ousar defender o degenerado brilhante Ustra, ousou defendê-lo. O ministro da Defesa aqui é firme, esse é firme, já o colocou na reserva. Mas é, de qualquer maneira, um descaramento ousar fazer isso. Então, o momento é muito grave. E a coincidência entre a gravidade do momento que o país vive e a comemoração dos 50 anos, ela é fortuita, com qualquer coincidência, mas ela é importante, ela nos faz pensar e potencia, digamos, esse encontro. A mídia é negligenciada, de uma maneira geral, salvo raras exceções, pela academia, como um ator político. E ela vem se tornando, no Brasil, cada vez mais, historicamente ela sempre foi, mas nos últimos tempos, vem se tornando cada vez mais um ator político influente, com grande influência no desenrolar dos processos políticos no Brasil, tanto no sentido da ruptura, como no sentido da estabilidade conservadora. Então, a minha proposta é discutir um pouco esse papel e, outra vez, ressaltar que é necessário um olhar mais atento da academia, dos pesquisadores, para notar como a ação política da mídia, hoje, no Brasil, muitas vezes, suplanta e se coloca acima dos próprios poderes institucionais. A ilusão ainda, eu vejo com bastante lástima, há uma ilusão ainda de que, porém, alguns setores, até acadêmicos, de que a mídia seria ou ainda é o quarto poder, quando, na verdade, ela é realmente um poder, mas é um poder em si que suplanta e se impõe sobre os poderes da República. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto